Gente, teve acidente com avião em Pouso Alegre nesta quinta-feira, foi pela manhã. O Iago Almeida tem as informações. Uma aeronave de pequeno porte se envolveu em um incidente na manhã desta quinta-feira no aeroporto municipal de Pouso Alegre. Por meio de nota, a prefeitura informou que o monomotor realizava um pouso quando extrapolou o limite da pista e parou sobre uma área do talude. A decolagem também aconteceu no aeroporto aqui da cidade. Somente o piloto estava na aeronave e ele não teve ferimentos. O corpo de bombeiros informou que não houve acionamento. Ainda na nota, a administração disse que a aeronave foi rebocada minutos após o ocorrido e que o caso será conduzido conforme as normas técnicas. Segundo a apuração, esta aeronave é um monomotor com quatro assentos e pertence à empresa Fermac Cargo, da cidade de Campinas, em São Paulo. Ela seria de uso exclusivo de diretores da empresa e é experimental, não podendo ser utilizada como táxi aéreo. Vale ressaltar que o último incidente registrado no aeroporto de Pouso Alegre havia sido em 2009, quando o monomotor também saiu da pista e na época teve danos maiores do que o atual. Tchau! Tchau!